Tô tocando o meu berrante Tô boiadeiro A batida da viola Não é pique do meu berrante Chapéu e botina Não é bruta e elegante A batida da viola Não é pique do meu berrante Chapéu e botina Não é bruta e elegante Aqui o tigreiro é bruto É a mulher que manda Que nem casa no violão Com as caras na tampona Aqui o tigreiro é bruto É a mulher que manda Que nem casa no violão Com as caras na tampona Olê, olê, olê Olê, olê, olá As boiadeiras faz até o homem chorar Vou tocar o meu berrante Bem pertinho da ponteira Os dois já me conhecem Sabe que eu sou boiadeiro Vou tocar o meu berrante Bem pertinho da ponteira Os dois já me conhecem Sabe que eu sou boiadeiro A batida da viola Não é pique do meu berrante Chapéu e botina Não é bruta e elegante A batida da viola Não é pique do meu berrante Chapéu e botina Não é bruta e elegante Aqui o tigreiro é bruto É a mulher que manda Que nem casa no violão No rascado da tampona Aqui o tigreiro é bruto É a mulher que manda Que nem casa no violão No rascado da tampona Olê, olê, olê Olê, olê, olá A toiadeira faz a fúria Leva pra Olê, olê, olê Olê, olê, olá A toiadeira faz a terra Me chorar Olê, olê, olê Olê, olê, olá A toiadeira faz a fúria Leva pra Olê, olê, olê Olê, olê, olá A toiadeira faz a terra Me chorar Oi, morrente, tá chegando aqui meu querido amigo É o cowboy, compositor dessa música maravilhosa Boiadeira, chama, chega a fazer ver lá por toda a cidade Todos meus amigos presentes nesse show Oi, morrente, o Adelaide CD da banda Columente